Basta abrir o computador para a aula começar. Em qualquer lugar, a qualquer hora, Andressa consegue garantir o restudo do dia. Ela que tem a rotina agitada, optou por cursos online pela praticidade. Eu tenho um tempo muito curto e essa ferramenta do curso online veio para me ajudar, para me auxiliar muito. Porque os horários que eu tenho disponíveis, que são poucos, durante a madrugada, durante a noite, depois que eu chego da faculdade, é o horário que eu tenho para fazer os meus cursos. Pesquisas apontam que em cinco anos, o curso online será mais procurado e utilizado do que o curso presencial. Na maioria das vezes, quem procura pelo curso à distância tem entre 30 e 40 anos, trabalha fora e opta por estudar em casa à noite. São hoje os maiores consumidores desse tipo de ensino. Por quê? Porque justamente lhe falta tempo, é aquela dupla jornada, é a tripla jornada muitas vezes de uma mãe. Então, quando você tem a oportunidade de se capacitar aonde quer que você estiver, no tempo que você tem disponível, isso facilita muito. E se por um lado tem quem procura essa opção de estudo, do outro tem gente investindo em oferecer esse tipo de serviço. Marcela Rodrigues é dermato funcional e foi motivada pela grande procura a dar cursos à distância. A maior motivação foi a grande procura de profissionais em outros estados e também de profissionais brasileiros fora do país. Eles entravam em contato através das redes sociais, querendo aprender a metodologia, mas fazendo conta de qual seria o investimento para vir dos Estados Unidos, vir do Paraguai, aqui para o Espírito Santo, para ter acesso a esse conhecimento. Então, o maior motivador foi realmente vencer a barreira geográfica. Com a câmera, equipamentos de iluminação e uma plataforma de acesso às aulas, Marcela garante que mesmo o conteúdo voltado à saúde, que demanda a parte prática, é oferecido ao aluno com a mesma qualidade do ensino presencial. Eu desenvolvi uma metodologia de fotografia, fazer aula em fotos e vídeos, com passo a passo detalhado, para que a aluna possa visualizar e refazer o procedimento com total segurança na modelo que ela escolher, lá na localização dela. Eu tenho foco, eu tenho uma meta e tenho um objetivo. Então, para isso, eu tenho que começar tendo o meu comprometimento. E é isso que eu faço com a questão dos cursos online. É por isso que eu tenho um retorno muito bacana, muito legal com relação a essa questão dos cursos online.